Ninguém gosta de estudar, isso é fato, tá? Às vezes a gente tem alguma familiaridade melhor com o assunto, maior com o assunto, ou simplesmente a gente encara de uma forma mais leve, enfim. Mas se a gente pudesse escolher outra coisa para fazer, assim, a gente faria, né? Na verdade, o estudo é um meio para se conseguir algo mais importante. Se você tem esse problema aí de constância, justamente porque de vez em quando perde o interesse naquilo que está fazendo, não deixe de assistir esse vídeo, tá bom? Então, se você não está inscrito no canal, inscreva-se, ative a notificação, tá? Coloca o joinha logo aí, beleza? E não deixe de me seguir lá nas redes sociais, lá no Instagram, arroba prof.rafaelbarbosa. Eu vou te ajudar a descoisar os estudos de uma vez por todas, beleza? Mas vamos lá. Isso dá um saco, todo mundo sabe disso. Apesar da galera do Instagram dar uma floreada maior, né, no negócio ali. Hoje em dia tem concurseiro profissional. O cara está aí 10 anos com perfil ativo, postando todos os dias, mostrando rotina de estudo. Não passa em nada, enfim. Mas mostra a rotina de estudo ali, porque dá like, enfim. Tem gente que demora demais. Demora tanto que aparece um nicho de oportunidade ali. O cara começa a vender planilha, começa a vender mapa mental. Hoje existe um comércio muito grande aí. Eu combato muito isso no meu Instagram. Falo para a galera, PDF, videoaula e o site de questões, isso aí é o que você precisa para estudar para concurso. O resto é firula, tá? O pessoal inventa muita coisa aí. Muita coisa é produto de marketing. Enfim, e às vezes dá uma aparência de ser algo lindo, lúdico e tal. Mas a gente sabe que quando a gente senta para estudar, tudo acontece, né? Dá problema no computador, a mãe chama para fazer alguma coisa. Aparece um problema para se resolver, tem que ir no banco presencial. Hoje em dia quase ninguém vai. Tudo porque parece que tudo conspira contra, né? Porque você decidiu começar a ajudar para concurso e até bater aquela aflição e aquela vontade de desistir, jogar tudo por alto. E o que eu queria falar para você nesse vídeo é não desista, tá? No começo é difícil mesmo, principalmente no começo. Eu até escrevi um artigo, postei lá no blog, vou colocar na descrição desse vídeo aqui, que fala sobre a primeira lei de Newton e o mundo dos concursos. Você explicando aí como é difícil vencer a inércia, principalmente no começo. Mas depois, gente, depois que começa, tudo vai, entendeu? É mais fácil, você rompe aquela barreira ali dos 30 dias estudando, começa a ficar tão mais leve, até chegar ao ponto de você, mesmo na sua folga programada, você se sentir culpado por não estar estudando. E isso deve ser um processo, né? Você não vai de cara já colocar ali 6 horas de estudo por dia, 7 horas de estudo por dia, que isso pode te atrapalhar um pouco. Então, vai com calma, vai devagarzinho. E aos poucos, você vai se organizando e vai vendo que, poxa, aquilo faz parte do teu dia a dia, tá? Até chegar o momento que aquilo vai ser natural para você. E aí você já não vai ter tanto mais esse desconforto de estar estudando, beleza? Mas é claro, é chato, deixa a gente só. Quando eu morava em Brasília, gente, eu morava no cruzeiro. Quem conhece Brasília sabe que tem uns prédios assim que ficam de lado para o outro. A minha vista era um monte de janela. E aí eu levantava do tempo de estudo ali. Às vezes não tinha o que fazer, entediado. Eu ia na padaria, mesmo que eu não fosse comprar pão. Eu só ia lá e voltava para ver se passava um pouco o tédio. Para vocês verem como é difícil, tá? Então, assim, eu quero deixar essa mensagem para você, para que você entenda que realmente o processo é difícil. Enfim, ninguém vai oferecer uma vaga para ganhar 20 mil reais, 15 mil reais por mês. E as pessoas não vão se bater, se brigar aí para conquistar uma vaga. E por isso é por isso que fica tão difícil o processo. Todo mundo quer uma vaga como essa. Eu não sei qual concurso você está estudando, mas se você é das carreiras policiais, administrativas, área fiscal, controle, magistratura, enfim. São salários muito altos e a galera realmente vai se bater ali para pegar aquela vaga. E você tem que entender que é isso que deixa o processo dificultoso. Tudo que é bom é difícil. Eu não conheço nada bom assim que tenha um resultado muito bacana. que seja fácil, que só chegar, sentar na janela e ir lá, entendeu? Desistir é muito fácil, né? A primeira opção, a opção sem esforço ali. E eu quero que vocês contem comigo aí para seguir forte na labuta, tá bom? Não desista. Se você tem algum amigo que está prestes a desistir, que não está aguentando, preste atenção. Compartilhe esse vídeo, manda para ele, tá? Para que ele não desista. É importante falar a realidade. É difícil, é chato, mas vale muito a pena, tá? Vale muito a pena. Eu saí do nada, tá? E hoje eu sou auditor fiscal nessa festa de Pernambuco, mas eu não comecei já auditor. Eu fui sargento do Exército, fui analista na DPU, fui analista no TRT para depois ser auditor. Tive aí um período glorioso de estudo para concurso com frutos belíssimos. Hoje meu filho estuda em uma excelente escola, mora num bairro legal. Então tudo isso eu estudo, gente. Estudo para concurso, ele muda a vida de qualquer pessoa, tá? Basta focar, beleza? E é isso. Se você tiver interesse em ser meu aluno, né? No programa de coaching, aproveitando aqui a deixa, na descrição do vídeo tem link aí para o programa de coaching, tá bom? Você pode vir, se você tiver já tido alguma experiência negativa com algum coach ou alguma mentoria, aqui você vai ver que o sistema é um pouco diferente. Eu ainda faço acompanhamento raiz, individual, não uso plataforma, justamente para ter esse contato, para ter essa proximidade aí com o aluno, beleza? E o que eu puder fazer, eu vou fazer para você não tomar as pedradas que eu tomei e vou fazer você descoisar nos estudos, beleza? E é isso. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu.